Bem vindos ao primeiro unboxing do canal. Como podem ver, fazei aqui o unboxing do Blue Yeti, como não devia dizer, disse que ia mesurar a qualidade da ordem do canal e mandei ver o Blue Yeti. Espero bem que venha a melhorar agora. Bem pessoal, vamos lá abrir aqui o Blue Yeti. Ah, eu vou deixar o link da Global Data que foi onde mandei ver o Blue Yeti. Para mim é uma loja que eu confio bastante na Global Data. Os dois que eu tenho mandado via de mão, tenho tido razões de queixa. E tenho jogado sempre tudo em pará. Sempre tudo bem embalado, tudo com esfera habita, proteger e tudo. Ele é bem melhor. Mas também tenho aqui o Pac-Nin, se pode ver se eu consigo abrir isto. Com esta tesoura rancheira, acho que é assim. Ah, fiz aqui o carro do Blue Yeti, que parece ser grande. Parece ser grande. Podem ver. Esse é bem grande, qualquer possível. E eu mandei vir, me pendei. Estava numa secretária obra e comprei mais bastante, como podem entender aqui. Mas eu, daqui a mais ou menos, três meses, já. Mas eu estou indo em dezembro, dezembro, de janeiro e quero fazer um videozinho do meu setup. E vou fazer um handbox, um videozinho do meu setup. Como eu quero, que tenho que estar a comprar as coisas comigo que eu quero, da minha maneira. E vocês devem deixar. Eu também gosto bastante. Direito aqui. Espetáculo. Tudo muito bem curtidinho, né? Olha aí, pessoal. Aqui o suportezinho, bem pesado. Mas eu não devo dir utilizar o suporte. Quer dizer, inicialmente eu vou utilizar, mas depois de ir a comprar o suporte, para pôr-me na mesa, para ter o Blue Yeti, vou pôr-o assim, claramente assim aqui. Já tenho pouco de filtro, e tudo. Mas, por enquanto, vai estar assim aqui. Todo bonitinho, todo pipi. Então, pessoal, estou numa organização já do canal. Estou bem carinho, que não diga-se para a vida. Não é assim muito dado, mas, vai valer bem. Quero trazer-vos uma melhor qualidade de som, e isso tudo vai valer bem. Eu vou, não sei se, mas se calhar depois vou começar aqui com o webcam aqui. Estou filando com o webcam mais perto. Estou vendo os detalhes. E é tudo. Estou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho, um favorito. E, se possível, um comentarizinho para apoiar o meu canal. Tchau! 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 Tchau!